Olá pessoal, me chamo Lucas, atualmente sou estudante de medicina. Há um tempo atrás, antes de eu ser aprovado no curso, eu sempre estudei, desde que eu me formei no colégio, para tentar passar no vestibular. Porém, eu nunca tive sucesso, pois sempre que eu estudava, eu nunca conseguia manter meu foco e minha concentração nos estudos. Sempre ficava meio perdido, não tinha muita força de querer me concentrar em ficar ali aquele tempo todo, estudando para tal matéria, para poder chegar ao vestibular e poder ser aprovado. E tentei muitos vestibulares, onde eu não consegui. Depois de um tempo, eu no Instagram, um dia qualquer, olha, no Instagram, eu vi lá um patrocínio de uma marca, dizendo sobre um remédio, um suplemento, que aumentava o foco e a concentração. E aquilo era muito bom para os estudos, pois aumentava a cognitividade do cérebro. Então, eu decidi arriscar. Eu estudei um pouco sobre, vi que era aquilo que eu queria e que eu precisava para manter meus estudos focados. E aí, eu arrisquei e comprei, e comecei a tomar. Logo depois de uma semana, eu já comecei a sentir o resultado, pois minhas horas de estudo estavam rendendo. E com isso, meus objetivos eu estava conseguindo alcançar ao longo do tempo. O nome do remédio é o Lectos. Não sei se vocês conhecem, mas aqui está o suplemento. Esse remédio ajudou muito na minha vida, pois graças a ele eu consegui realizar meu sonho de passar na universidade para a medicina. E é isso aí. Eu vim compartilhar um pouco com vocês, pois não sei se alguém tem algum problema parecido com o meu ou se identifica, porque é muito ruim a gente ter um sonho, porém a gente não conseguir ter o foco e a concentração para chegar no objetivo. Então, é isso aí. Muito obrigado. Tchau. Olá, seja bem-vindo aqui nesse vídeo. Se você está procurando informações sobre esse novo produto para ativar a memória, que se chama Lectos, é um produto bem novo aqui no mercado, foi lançado há pouco tempo. E está tendo ótimos resultados. A mídia está falando bem bastante desse produto. Ele saiu até alguns artigos aqui no G1, no blog Minha Vida, falando um pouco mais sobre esse produto. Como é que funciona esse produto? Qual é o objetivo dele? O objetivo desse produto é aumentar o seu foco, você se concentrar muito mais naquele estudo que você está fazendo, você está se preparando para passar no Enem, fazer um concurso, concurso público, federal, estadual. Não sei para que você vai usar esse produto, mas ele vai te ajudar a focar ainda mais. Você vai conseguir ter uma concentração mais positiva nos seus estudos. Ele também vai te dar mais clareza mental, você vai conseguir entender muito mais o que você está estudando. Concentração, eu já falei. E aquelas falhas, você sabe aquele esquecimento de memória? Você às vezes estuda muito, quando chega no dia da prova, acaba esquecendo tudo. Então, esse produto é uma fórmula bem diferente do que você já viu. Não é aqui um método, não é uma mágica, não é um tratamento. Eu estou aqui na página do produto e eu já tenho uma lida aqui, falando um pouco mais, até alguns depoimentos de pessoas que estão utilizando, tá bom? E ele fala aqui como é o uso diário dele. Você tem que manter o uso diário desse produto, senão você não vai ter resultado, tá bom? Como eu falei, isso aqui não é uma fórmula mágica, pessoal. Aqui ele tem alguns kits, esse aqui, se eu não estou enganado, é um kit de três meses, onde vem três potes. Aqui é um kit de três meses, aqui é um kit apenas de um mês. Isso aqui é cinco meses. Então, como eu falei, isso não é uma fórmula mágica, é um tratamento. Você tem que estar utilizando esse produto aí, pelo menos aí, três meses, tá? Para você já anotar alguns resultados. E fica tranquilo, pessoal. Tem garantia aqui de 30 dias. Se você não tiver resultado, você vem aqui e pede o teu dinheiro de volta. Fica tranquilo, tá bom? Olá, pessoal. Meu nome é Ana Luísa. Vou falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência com o Ectus. Há um tempo atrás, eu apenas estudava muito, porém não conseguia ter um foco nos meus estudos. Foi então que um amigo meu me recomendou o suplemento chamado Ectus. É um suplemento que ajuda no foco e ajuda a memorização dos assuntos. Resolvi arriscar e deu muito certo. Consegui passar na faculdade dos meus sonhos, que é curso de Direito. Hoje estou cursando e recomendo muito o Ectus para todos. O Ectus para todos.